Olá, eu sou Luciana Lamarca, professora e coordenadora do estudo dirigido PSI. Nessa aula de hoje, a gente vai abordar o tema de psicodiagnóstico, mas a partir de uma especificidade, que é o livro de psicodiagnóstico do Claudio Rutz e colaboradores. Esse livro é uma versão atualizada dos livros da Jurema Cunha, que é o psicodiagnóstico, psicodiagnóstico R e psicodiagnóstico 5. Todos os autores que compõem esse livro do Claudio Rutz são pessoas que já trabalharam com a Jurema, são pessoas do Sul, da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul e organizaram esse livro tentando buscar fatos e situações da atualidade clínica da avaliação psicológica, que é o psicodiagnóstico. Então, o que a gente percebeu? Por ser um livro atualizado, acabou chamando a atenção de algumas bancas de concurso. Então, por isso, a gente resolveu selecionar alguns artigos desse livro para estar passando para vocês, então, essa versão atualizada da Jurema Cunha, que foi organizada pelo Claudio Rutz. E que tipo de seleção a gente fez? O livro é um livro bastante extenso, tem muitos capítulos específicos de uma clínica de psicodiagnóstico. Então, o que a gente está querendo abordar aqui com vocês são os capítulos de fundamentação teórica, onde ele vai trazer, a gente vai perceber, a forte base na Jurema Cunha, na teoria do psicodiagnóstico, que a gente já está habituado a colocar aqui, mas com algumas especificidades e com alguns pontos que ele traz para questionamento e para estar repensando um pouco esse tema nos dias atuais. Então, a gente está selecionando alguns capítulos, principalmente da parte 1 do livro. Então, a gente tem aqui, no nosso primeiro slide, situando um pouco do que se trata esse livro do Rutz. É uma coletânea de artigos de diversos autores que vai estar iniciando pelo processo de psicodiagnóstico, com capítulos que analisam, descrevem e apresentam o seu histórico e a sua conceituação, diferentes modelos do uso do psicodiagnóstico, conhecimentos teóricos e técnicos para a sua realização, bem como questões éticas que podem surgir no processo. O papel da entrevista tem um destaque importante nesse livro, o exame do estado mental, as implicações da psicofarmacologia no psicodiagnóstico, o genograma, a questão da integração dos dados coletados e a devolução de informações. Então, a gente vai estar aqui privilegiando a parte 1 do livro e os capítulos do 1 ao 7, o 12, o 13 e o 15. Então, iniciando o capítulo 1, que tem como título, conceituação de psicodiagnóstico na atualidade. Então, a gente tem aí alguns pontos destacados nesse primeiro capítulo. Primeiro, avaliação psicológica clínica com fins diagnósticos é uma prática muito comum no Brasil. Há décadas, muitos profissionais habituaram-se a chamar essa atividade de psicodiagnóstico. Então, a gente mantém aqui um recorte, que foi da Jurema Cunha, onde ela coloca o psicodiagnóstico como uma avaliação psicológica clínica. É um recorte específico dentro de um tema mais amplo, que é a avaliação psicológica. No entanto, o uso do termo é mais comum quando, durante o seu desenvolvimento, o profissional se vale de testes psicológicos para coletar informações sobre o consultante. Então, o primeiro ponto aí que a gente vai grifar é esse uso dos testes psicológicos como sendo um referencial quando se trata de psicodiagnóstico. Então, é exatamente esse um dos pontos principais que o livro vai estar questionando, fazendo a gente pensar. Será que, de fato, um psicodiagnóstico só acontece quando se faz uso de testes psicológicos? Nas avaliações em que esses testes não são empregados ou inexistem para os objetivos do exame, outros termos se destacam, como avaliação clínica, avaliação psicológica, entrevistas preliminares, diagnóstico psicológico, entre outros. Então, os autores iniciam esse capítulo trazendo à tona como é que se vem conceituando o psicodiagnóstico até agora. Então, existe um recorte que diferencia uma avaliação psicológica mais ampla e essa avaliação na clínica com o termo psicodiagnóstico. E ainda esse termo tem uma diferenciação com o uso ou não de testes psicológicos. Então, até agora, historicamente, psicodiagnóstico necessariamente envolve o uso de testes psicológicos. E aí, ele traz, então, à tona essa questão inicial. O psicodiagnóstico exige a aplicação de testes psicológicos? E aí, vamos trabalhar o que vem acontecendo, historicamente, e na atualidade, para responder a essa questão, a partir da visão desses autores que escrevem esse artigo. Então, é colocado que há convergências conceituais que apontam que o termo psicodiagnóstico implica, automaticamente, a administração de testes. Então, esse conceito está na Arzeno, 1995, na Ocampo e Arzeno, 1979 e 2009, e na Jurema Cunha, de 2000 e em diante. Então, a terminologia, o que diferencia a avaliação clínica feita por psicólogos que nomeiam sua prática de psicodiagnóstico, da daqueles que não a chamam ao sim, é apenas o uso de testes psicológicos. Os autores acreditam ser infrutífera essa distinção terminológica, uma vez que, para eles, o que define um psicodiagnóstico relaciona-se mais ao caráter investigativo e ao diagnóstico do que a necessidade do uso de ter determinado tipo de instrumento de coleta de dados. Então, a gente vai perceber que esses autores vão estar justamente tendendo a ideia de se fazer um psicodiagnóstico com outras técnicas, com outros instrumentais que não necessariamente os testes psicológicos. E aí vão apontar para um olhar muito mais na escuta e na compreensão do que no processo investigativo. Então, como é que o Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica? Aqui a gente fez um recorte da definição do Conselho. Então, a avaliação psicológica é compreendida como um amplo processo de investigação no qual se conhece o avaliado e sua demanda com o intuito de programar a tomada de decisão mais apropriada do psicólogo. Mais especificamente, a avaliação psicológica refere-se à coleta e interpretação de dados obtidos por meio de um conjunto de procedimentos confiáveis entendidos como aqueles reconhecidos pela ciência psicológica. Então, nessa definição ampla de avaliação psicológica do Conselho, não há uma especificidade de que procedimentos são utilizados ao processo. Apenas que eles atendam e sejam reconhecidos pela ciência psicológica. Então, o Conselho Federal vai fazer uma diferenciação importante também de avaliação e testagem psicológica. Então, na cartilha sobre avaliação psicológica de 2007, não há referência ao termo psicodiagnóstico. Já na cartilha de 2013, há apenas uma menção ao termo, descrito como uma modalidade de intervenção, ou melhor, de avaliação psicológica, sem a especificação da necessidade ou não do uso de testes. Então, para os autores, o que acaba ocorrendo é uma confusão conceitual. E é o que eles vão buscar, então, estar esclarecendo. Então, os autores do artigo vão, assim, definir. Compreendemos que o psicodiagnóstico é um procedimento científico de investigação e intervenção clínica, limitado no tempo, que emprega técnicas e ou testes com o propósito de avaliar uma ou mais características psicológicas, visando um diagnóstico psicológico descritivo e ou dinâmico, construído à luz de uma orientação teórica que subsidia a compreensão da situação avaliada, gerando uma ou mais indicações terapêuticas e encaminhamentos. Então, aí, logo abaixo no slide, existe uma observação que é feita por mim, não está no artigo, que é justamente para chamar a atenção de vocês para essa diferenciação. Essa definição, ela é muito cunhada da Jurema Cunha. A diferença aqui é que, na Jurema, as técnicas empregadas incluem os testes psicológicos, né? Então, ela coloca que são técnicas e testes. E aqui, os autores, então, vão definir o psicodiagnóstico incluindo um e barra ou. Então, eles vão questionar, eles vão sugerir que não é necessariamente importante o uso de testes psicológicos para se configurar um psicodiagnóstico. Então, eles vão entender que o psicodiagnóstico pode ser realizado com o uso de técnicas e ou testes psicológicos. Então, essa é a grande diferenciação que esses autores trazem a partir da definição clássica da Jurema Cunha e de outros autores, até então, do psicodiagnóstico. Segundo os autores, há na atualidade uma supervalorização dos instrumentos psicométricos e projetivos em detrimento da escuta e da tarefa de síntese compreensiva que deve ser realizada pelo psicólogo a partir de todas as informações coletadas durante a avaliação. Entendem que não é possível descuidar da formação teórica do profissional que deve escolher, administrar, interpretar e integrar os resultados desses instrumentos em um procedimento clínico como o psicodiagnóstico, sob pena de ficar refém dos testes para a realização de qualquer avaliação. Então, o que a gente percebe aqui, talvez seja uma avaliação e um olhar a partir mesmo de uma prática clínica. A partir de toda a definição do psicodiagnóstico, com esses processos de reavaliação dos testes psicológicos. Então, muitos desses testes acabam sendo utilizados pelos profissionais psicólogos de forma indiscriminada, sem uma formação adequada, sem um cuidado interpretativo coerente. Então, talvez a gente possa pensar que esse artigo, essa necessidade de expandir um pouco mais o psicodiagnóstico para além dos testes psicológicos possa estar surgindo a partir de um mau uso disso. Porque mesmo com a Jurema Cunha, originalmente, nunca foi depositado aos testes um valor maior dentro de um processo de psicodiagnóstico. Ele sempre foi tido como um instrumento de trabalho. Sem dúvida, a escuta, o vínculo terapêutico, ele é muito maior, deve ser muito mais importante do que a própria testagem psicológica. Mas ela é tida pela Jurema como um recurso, até então, indispensável. Mas como um instrumento que favoreceria a observação e a interpretação de dados sobre a dinâmica da personalidade daquele sujeito. Então, a gente vai perceber, ao longo desse livro, esse cuidado de um resgate a essa escuta e a esse vínculo. que a gente vai ver, inclusive, que tem uma vertente de um psicodiagnóstico compreensivo, quer dizer, como muito mais importante do que meramente um valor investigativo para se chegar a uma classificação nosológica daquele caso. Então, os autores colocam, não existe a possibilidade de o psicólogo trabalhar sem uma teoria de base, uma vez que os fenômenos são observados e analisados à luz de pressupostos teóricos em um processo interativo. Então, isso é a base de todo profissional da psicologia que quer trabalhar com o psicodiagnóstico. Ele tem que ter um referencial teórico, firmado, concreto, coerente, para, a partir daí, poder dar esse passo para além que é os processos de psicodiagnóstico e avaliação psicológica, que vão contar com alguns instrumentais específicos para esse tipo de trabalho. O psicodiagnóstico é uma intervenção, segundo esses autores. É perigoso considerar as práticas avaliativas apenas em sua investigação, em sua dimensão investigativa, excluindo os aspectos interventivos e terapêuticos que lhes são inerentes. Pode-se pensar que a rejeição por parte de alguns profissionais que realizam avaliações clínicas ao uso tradicional do termo psicodiagnóstico para a descrição das práticas avaliativas é uma forma de manter-se distante da perspectiva positivista de investigação do objeto, totalmente separada do observador. Então, a gente está vendo aí claramente essa divisão entre um caráter meramente investigativo e um caráter mais compreensivo e mais interventivo de um psicodiagnóstico. Então, o que os autores trazem é que muitos profissionais atualmente acabam negando, rejeitando o uso do termo psicodiagnóstico para não cair nesse lugar de ser meros aplicadores de testes psicológicos. Apesar de que, mesmo na definição original da cunha, esse nunca foi o objetivo e a intenção de um processo de psicodiagnóstico bem feito. Então, para os autores, o uso do termo psicodiagnóstico deve incluir a preocupação clínica não apenas com a objetividade diagnóstica, mas também com o processo avaliativo. Por meio de relatos produzidos em entrevistas e ou com o uso de outras técnicas, o sujeito conta sua história, suas experiências, as revive no relacionamento com o psicólogo, fazendo com que possa modificar-se com o auxílio das devoluções. Então, os autores encerram esse capítulo com algumas considerações finais. Então, segundo eles, o psicodiagnóstico abrange qualquer tipo de avaliação psicológica de caráter clínico que se apoie em uma teoria psicológica de base e que adote uma ou mais técnicas reconhecidas pela ciência psicológica. Não deve ser adotado para situações avaliativas em contextos jurídicos ou organizacionais devido à presença de outras variáveis geralmente não encontradas no contexto clínico como a simulação e a dissimulação consciente. Esse é um outro ponto que vai se repetir ao longo desse livro. Até então, na Jurema Cunha, ela colocava que a perícia forense seria um dos objetivos do psicodiagnóstico. E os autores vão entender que não caberia esse psicodiagnóstico clínico, compreensivo, interventivo num processo jurídico. Por quê? Acaba que você tem vários quesitos a responder que são previamente estipulados pelo juiz e ainda você conta com a questão da simulação e a dissimulação, quer dizer, consciente do paciente que acaba não sendo colaborativo ao longo do processo. Então, isso implicaria em algumas intervenções mais objetivas que escapariam, então, desse contexto do psicodiagnóstico como uma intervenção clínica. Continuando as considerações finais, o psicodiagnóstico não se limita a uma avaliação de sinais e sintomas, tendo como resultado apenas um diagnóstico nosológico, o que se aproximaria muito de uma avaliação psiquiátrica. Tampouco entendem que uma simples aplicação de um teste, por mais complexo que ele possa ser, deva ser entendida como psicodiagnóstico. Reservam o termo para descrever um procedimento complexo, interventivo, baseado na coleta de múltiplas informações que possibilite a elaboração de uma hipótese diagnóstica alicerçada em uma compreensão teórica. Então, dessa forma, os autores encerram esse primeiro capítulo, colocando, então, o que tem aí de mais importante. Primeiro, o questionamento em relação à necessidade do uso de testes psicológicos num processo psicodiagnóstico. Para esses autores, não seria algo indispensável. Um psicodiagnóstico, ele pode ou não acontecer com o uso de testes psicológicos. Um segundo ponto é essa questão investigativa que, para eles, está em um segundo plano. Eles vão colocar um peso maior na questão interventiva, como o processo de psicodiagnóstico, já podendo ser um processo de intervenção psicológica, trazendo mudanças para aquele quadro, para aquela situação do sujeito que está passando pelo processo. E um outro ponto é que eles, então, excluem essa modalidade dentro do contexto jurídico, o psicodiagnóstico tal como eles o definem. Então, com isso, a gente encerra o primeiro capítulo do nosso livro. E aí Obrigado.